E teve o testemunho da Nina, que eu queria partilhar com vocês. Essa nossa guerreira partilhou a transformação que aconteceu na família dela. Olha o que ela conta pra gente. Olá, irmãos. Deus abençoe. Eu sou grata por Deus colocar pessoas como vocês. Porque são tantas graças que eu recebi que não sei por onde começar. Já faz algum tempo que eu faço parte do Exército de São Miguel. Eu não sei nem quem me enviou o link, mas eu tenho certeza que foi o enviado por Deus. Porque foi uns três links que eu recebi, só que eu ignorei. Quantas vezes acontece isso com a gente, não é? Deus nos manda um recado. Deus nos faz um convite e a gente ignora. Estava me lembrando esses dias, quando eu estava no meu processo de conversão. Quando eu morava sozinho com meu irmão lá em Belo Horizonte. Ele mesmo me fazia uns convites pra participar do grupo de oração com ele. E eu me recusava. Não, outro dia, eu tenho que estudar demais. Tá difícil, quem sabe outro dia. Depois eu falava, não, não quero mesmo. E ele sempre insistindo. E ele insistia e ao mesmo tempo rezava. Até que a graça aconteceu. Depois de um tempo eu comecei a participar. Não do grupo que ele participava, mas de outro grupo. Que depois eu fiquei sabendo que continua ainda funcionando. Lá na universidade onde eu estudava. Uma graça de Deus. Então ele insistiu. Insistiu e a graça aconteceu. Lembra aquele ditado? O água mole em pedra dura. Tanto eu chamo que a pessoa se converte. Não é uma mudança diferente que a gente faz no ditado. Mas a gente tem que insistir. A Nina recebeu o link de três pessoas diferentes que insistiram. No início ela ignorou. Só que depois o coração dela já estava mais aberto. Ela conta. Participo do grupo de oração da minha cidade. Rezo o santo texto todos os dias. Mas mesmo assim eu já estava sem força para seguir em frente. Até que um dia eu fui tomar banho chorando e escutando o cerco de Jericó. Do exército de São Miguel. Procurei vocês no YouTube. Consegui e nunca mais deixei de acompanhar. Foi uma bênção para mim e para minha família. Tenho três filhos e uma filha, por sinal muito guerreira. E dois filhos. Dois dos meus filhos caíram em profunda depressão. Um deles até foi internado numa clínica. Meu esposo não ia na igreja por nada. Muito menos rezar um terço. Mas eu e minha filha sempre fomos para a igreja. Eu sempre pedindo a Deus que tocasse no coração do meu esposo e dos meus filhos. Hoje, com a graça de Deus e o amor de Maria, meu esposo vai na igreja. Deixou de beber e de fumar. E meu filho está bem. Meu marido reza o santo texto até mais do que eu. Ele levanta duas ou três da manhã para rezar. E nós fazemos parte do exército de São Miguel. Acompanhamos todos os dias, ao meio-dia e à noite. Deus é bom em todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Nina. Olha, a Nina pediu. E Deus deu muito mais do que ela pediu. Ela pediu que o seu esposo tivesse uma experiência forte com Deus e começasse a participar da igreja. Ela pediu isso e Deus deu isso. Deus deu para ela um esposo que parou de beber, que parou de fumar e que ainda agora reza até mais do que ela. Acorda de madrugada na fidelidade para rezar o terço. E essa transformação dessa família aconteceu porque alguém insistiu em enviar o link do exército de São Miguel.